Quando a gente pensa em design de interação dentro da ambos, a gente pensa do ponto de vista do designer, que pensa a experiência de usuário, vamos dizer assim, que pensa a forma do jeito como a interface pode ser amigável, como o processo tem que ser fluido e, ao mesmo tempo, a gente pensa do ponto de vista artístico, a gente pensa a experiência estética. Então, a junção, na verdade, desses dois pontos de vista, é por isso que a gente fala que a gente faz design de experiência, porque a gente junta a arte e o design nos nossos processos. No caso do Bracher, era uma exposição que, de antemão, a gente ia viajar por cinco museus diferentes no Brasil. Então, a gente tinha que conseguir se relacionar com esse processo super envolvido, né? O Bracher tem uma questão de ouvir as músicas, ele escreve poemas, ele não é só um pintor. Então, como é que a gente ia trazer todas essas dimensões para uma experiência interativa e que, ao mesmo tempo, fosse flexível para a gente poder viajar as cinco itinerâncias que fez a exposição? A gente teve todo um pensamento visual de como é que a gente ia traduzir as pinceladas do Bracher numa plataforma digital, como é que a gente ia abordar essa criação. No final, as criações são as imagens que as pessoas postavam no Instagram, né? Porque era quando a gente via, de fato, alguma projeção estática de cada pessoa que fazia e tal. E teve muita repercussão, assim, de mídia espontânea essa instalação. Foi bem legal. No caso do boema, por exemplo, a gente tinha que conseguir decifrar todo aquele dicionário coreográfico da Regina Miranda, toda aquela leveza daquelas bailarinas numa imagem. E é uma imagem que quase some. Então, a gente teve que fazer todo um processo de contação gráfica pesada em cima daquelas imagens que o resultado, no final, quase não aparece. Mas foi, assim, muitas e muitas etapas de tratamento, enfim. O trabalho da Angus sempre parte, assim, da pesquisa, né? Ela foi fundada por pesquisadores, realmente, em arte e design. E, a partir disso, a gente consegue ter uma abordagem que não é exatamente óbvia, que não é exatamente superficial, que não é gratuita. Porque também tem essa questão da tecnologia, né? A gente tem que ter um olhar maduro para aquele tema, para aquele assunto. No caso do Vamos Comer, é a primeira exposição autoral completa da Angus. Então, foi desde a gente submeter para o edital, elaborar toda a conceitação da exposição, qual era o recorte curatorial, de como é que a gente ia abordar a tropicália num ponto de vista de relações com conceitos de arte e tecnologia atual. Então, não era... tinha até um questionamento se isso era possível, até que ponto a gente poderia falar sobre esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, articular todas as nossas ideias originais com uma equipe. Algumas instalações, por exemplo, a instalação de música. A gente teve a participação do Vicente Alicim, que é uma pessoa, um músico que mora em Nova York. Porque a gente fez uma instalação interativa inteira pela internet. E foi muito interessante, assim, né? Essa riqueza de um projeto coletivo, realmente.